Olá, eu sou a Daniele do DePaula e vou fazer a sua orientação de acesso para o novo ensino médio na modalidade à distância. Você vai receber em seu e-mail as orientações contendo também o endereço do navegador e o seu usuário e senha. Basta então, com essas informações, clicar aqui em acessar. No seu feed de cursos, vai estar disponível os cursos que você estiver inscrito. Então, no caso do novo ensino médio, além do seu semestre letivo, você também vai encontrar os seus cursos de qualificação que compõem a sua trilha do itinerário formativo. Cada aluno faz a sua escolha, portanto, os acessos são diferentes, os feeds são personalizados. Para acessar o curso, basta clicar sobre ele, vai ser carregado aqui no seu ambiente, na sua tela. Você tem duas opções, pode fazer a navegação pelo computador ou, se preferir, pode descer toda a sua tela e fazer a instalação do aplicativo para o seu celular. Nós recomendamos que faça o estudo pelo computador, devido a tela ser maior, mais confortável para a sua leitura e mais confortável também para as digitações das respostas, das questões e atividades. Existe, então, inicialmente um acolhimento aqui do estudante, um mural de avisos, cada um desses itens aqui deve ser clicado, orientações de etiqueta, o informativo com o cronograma do primeiro semestre. Estou aqui apresentando o primeiro semestre, porém, toda a navegação é igual para qualquer um dos semestres, mudam apenas os componentes curriculares. Na biblioteca do curso, estaremos sempre inserindo coisas novas e avisando. Neste link de apoio de Paula, você é levado ao atendimento via WhatsApp, então, qualquer dúvida, dificuldade, pode chamar a equipe por aqui. Lembrando que existe um horário de atendimento, caso sua dúvida seja postada no final de semana ou após o encerramento das nossas atividades diárias, basta aguardar que no próximo momento útil, sua dúvida será respondida. Também existe a sala da tutoria social, que é um acompanhamento feito aos alunos, através de encontros online, para que você tenha contato com os demais participantes do curso. Este é um momento bem rico, orientamos que participe bastante. São trazidos temas, são trazidas oportunidades do estudante colocar a sua voz no mundo, é para você aparecer, tá bom? Bom, no primeiro semestre, você vai começar, então, fazendo a ambientação. Clicando sobre ela, vai abrir o conteúdo, e aqui você tem acesso à apresentação inicial e depois ao próprio conteúdo do componente. Então, vamos fazer uma breve navegação, e aí voltamos aqui para conhecer um pouco mais do ambiente virtual. Vou clicar aqui em entrar, pode ser visto quantas vezes você quiser, independente se já viu ou não, quer ver de novo, pode, basta acessar. Quando você acessa pela segunda ou, né, quantas vezes você precisou acessar, o sistema vai te perguntar se você quer retomar do último slide visualizado ou não. Se você está dando continuidade, ou seja, assistiu, fez até determinada tela, parou e quer retomar, você vai dizer que sim. Se você está reiniciando, quer ver desde a primeira, clica em não. Então, vai abrir o conteúdo, vai fazer uma navegação pela tela, este é o módulo de ambientação do novo ensino médio. Vocês estarão comigo neste conteúdo, eu sou a conteudista deste componente curricular. Em todas as nossas navegações, você vai encontrar a tela de diálogo, onde é apresentado o objetivo do componente ou da unidade, e sempre vai existir um botão aqui dentro da tela. Então, nunca navegue pelo botão próximo quando existir esta tela de acolhimento, de diálogo, certo? Se você fizer isso, o sistema pula este conjunto de telas e entende que você não visualizou, e aí não vai finalizar a sua unidade para você poder seguir para a próxima. Então, sempre clique pelo botão da tela início e continuar até que isso finaliza. Finalizando, ele vai te levar para o botão próximo, ou se for o último slide, você vai sair da atividade para que ela seja considerada concluída. E neste caso, vai ficar com este chequezinho em verde aqui, dizendo que você já cumpriu. E isso te libera para o próximo conteúdo aqui da ambientação. Este conteúdo é restrito, ou seja, você só consegue acessar se tiver cumprido o conteúdo anterior. Aqui é uma navegação em telas, este é o conteúdo, veja, são 61 telas. Então, não tem a necessidade de navegar tudo de uma vez, fazer o estudo de uma única vez, você pode fazer isso por partes. Lembrando, então, que sempre que existe a tela de diálogo, precisa ser navegado por ela, tá? Vou passar rapidamente. Aqui eu vou pular para vocês verem o que acontece, ó. Teria um botão continuar, então, indicando que existem mais telas. Quando a gente clica em próximo, o sistema ignora isso e vai para o próximo conjunto. Então, não façam, tá? Só para dar a demonstração aqui para vocês. Na primeira unidade, estamos falando sobre estilo de aprendizagem. Então, seguimos, vai fazendo a sua navegação. Aqui, você já vai começar a perceber como é o seu jeito de aprender, como que isso é importante aí na sua rotina de estudante. Tem um testezinho online para ser feito, bem bacana. Você vai conhecer, então, o seu estilo aqui. E caso você chegou até a tela 18 e não quer continuar, basta sair. Saiu da atividade. Próxima vez que você acessar, o sistema pergunta se você quer continuar de onde parou, volta exatamente naquela tela. Percebam que existem restrições. Então, você só terá acesso ao conteúdo da unidade seguinte, caso a anterior que está prevista aqui na restrição esteja cumprida. Então, neste caso, vai liberando aqui para você. As salas de aulas já estão também programadas, tem datas já para as programações. Você vai ter acesso a isso dentro do seu cronograma no ato da sua matrícula. Uma vez que este componente foi cumprido integralmente, nós vamos, então, para o componente seguinte, no caso, matemática. E todos os componentes seguem a mesma forma de serem apresentados. Então, vai passar sempre pela apresentação do conteúdo. Neste espaço tem as orientações do bloco, bem como tem já o espaço previsto da sala de aula online, que terão encontros síncronos, ou seja, com a presença do tutor. Todo o seu estudo adicional, então, tudo o que você vai estudar dentro deste item, que é o estúdio aqui, são estudos assíncronos feitos no seu momento individualmente. Mas você tem um cronograma para cumprir. Então, é importante que você tenha assistido determinadas unidades de aula para poder participar do momento síncrono com o tutor. Perceba que o tutor, ele vem para trabalhar competências. Então, no momento em que ele está presente com a turma, de maneira online, serão desenvolvidos novos exercícios, também poderão ser tiradas dúvidas. Ou seja, o tutor não vem para fazer a explicação do conteúdo. Por quê? Porque a explicação do conteúdo, você já vai ter passado por ela nesses dois itens aqui, dentro da apostila e dentro da unidade 1, onde está a videoaula gravada do tutor com toda a explicação do conteúdo. Então, no momento síncrono, aqui na sala de aula, é o momento de colocar em prática. Vamos conhecer aqui como você estuda, então, rapidamente. Você vai passar primeiro pelo material apostilado. Seu estudo é ativo. Então, você não veio receber apenas. Você tem participação bastante ativa aqui na sua aprendizagem. Aqui está previsto qual é o objetivo desta unidade. Todo o texto em vermelho é como se o tutor estivesse conversando com você. Faça a sua navegação, vai fazer a sua leitura. Aqui você vai encontrar já uma aulinha referente ao conteúdo. É um vídeo pontual. Segue. Fez a pré-leitura, entendeu? Tem um item para ser navegado. Isso te leva para fora do ambiente, com um conteúdo a mais bem interessante. E ao final, então, você vai voltar para poder assistir a videoaula e fazer os exercícios de fixação. Então, voltamos aqui. E agora, vamos navegar nesta unidade. Clica em entrar. Você pode fazer isso quantas vezes quiser. Vou dizer que não, para ele me levar de volta ao início. Aqui está a apresentação. Seguimos. Sempre que for tela de diálogo, clica no botãozinho que tem dentro dela, para que isso não seja pulado. E aqui está a videoaula disponível para ser assistida. Então, vai carregar. E aí, você pode assistir, pausar, voltar, enfim. Não precisa assistir tudo de uma vez. Vou clicar aqui em próximo, na hora que tiver finalizado, para responder as questões previstas. Então, vou responder aqui aleatoriamente. O sistema já me mostra se eu estou acertando ou não. Veja, não estou nem lendo, hein, pessoal? Mas vocês devem ler aqui o comando, só para demonstração. Finalizou. Você vai ter acesso, então, se ficou com alguma dúvida, pode sinalizar por aqui. Digite qual é a sua dúvida. Envie. Isso vai chegar até o tutor. E aí, vamos finalizar, então, saindo da atividade. Saiu desta atividade, desta unidade. Se ela estiver finalizada, ela vai lhe dar acesso à próxima, desbloqueando. Muito bem. Assim, você deve seguir até o final, para que possa fazer o simulado em seguida. O simulado, ele é pré-errogativa da atividade avaliativa. Ou seja, se não te fizer o simulado, não consegue fazer a atividade avaliativa. E a atividade avaliativa, ela é pré-requisito de avaliação. Então, tem que estar feita para que você possa ser avaliado na data prevista aqui pelo sistema online. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, lembre sempre que você tem o apoio da coordenação da escola. Então, dentro do primeiro semestre, você tem ainda a escola da aprendizagem, língua portuguesa, língua inglesa, biologia e o projeto de vida. Todos eles já disponíveis, mas eles acontecem com datas previstas. Então, não é feito antecipadamente da maneira que você entende que seria ideal. Existe uma sequência, tá? E essa sequência está prevista para você no seu cronograma. Porém, o jeito de estudar é sempre o mesmo. Você tem seus momentos assíncronos, ou seja, de estudo individual. E os seus momentos síncronos, que é com a presença da turma e do tutor. Finalizou o seu estudo, você vai sair da plataforma. Então, pode finalizar. Pode encerrar aqui em cima, saindo. Caso você deseje sair deste item de componentes curriculares e fazer o estudo agora do itinerário formativo, ele também vai estar disponível aqui na sua página inicial. Vou apresentar essa navegação através aqui do curso técnico em administração, só para você visualizar aqui de maneira simples. Você tem acesso a cada um dos componentes de maneira individual. Então, você não acessa dentro da página do curso. Por quê? Porque pode ser que você escolha uma trilha diferente. Então, cada um destes componentes, por exemplo, gestão das relações humanas, gestão de documentos, fundamentos da administração, são de livre escolha. Você escolhe no início do semestre e eles ficam disponíveis no seu feed de cursos. Tá bom? Então, vou fazer o acesso aqui saindo. Seja bem-vindo ao Depaula. Lembre-se, você está estudando à distância, mas não é sozinho. Conte sempre com o apoio da escola e nos vemos em breve.